Música Que dança gostosa, que ritmo quente A gente é um vindo, nem sabe o que sente É boa, é bonita e é diferente Que torna um pagode, ela mexe com a gente Que dança gostosa, que ritmo quente A gente é um vindo, nem sabe o que sente É boa, é bonita e é diferente Que torna um pagode, ela mexe com a gente Música Llego a pouco tempo de lado a fronteira Que dança é nossa e é bem tranquila E põe a reparo que clava a bandeira Que dança melhor que a galopaca Com violão e viola filhada E uma tampona se é bem tocada Eu fico contente de mim que moçada Só quero a galopa, não quero mais nada É dança bem viva, alegre e cheira Que faz todo mundo deixar as cadeiras Não sei o que tem essa dança bejeira Só sei que é boa galopa, campeira É dança bem viva, alegre e cheira Que faz todo mundo deixar as cadeiras Não sei o que tem essa dança bejeira Só sei que é boa galopa, campeira Música 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 Música